Havendo Deus falado no Antigo Testamento por Stephen Calg, 7º volume, capítulo 32, Obadias, o reino será do Senhor. Visão de Obadias E dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores da noite, como estás destruído, não furtaria o sol que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus areados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom o entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te há vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhes entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar-lhes os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguébe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores, hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Assim lemos o livro de Obadias. Oremos. Querido Pai Celestial, nos aproximamos de Teu trono, de graça, por meio do sangue de Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós, e sabendo que Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Pai, nos achegamos com santa intrepidez, sabendo que somos aceitos no amado. Nosso desejo é que abras Tua palavra, de modo que possamos ouvir Tua voz. Desejamos agradar-Te e seguir-Te. Nos entregamos em Tuas mãos nesta hora. A Ti seja a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Obadias é o menor de todos os escritos proféticos do Antigo Testamento, contendo apenas 21 versículos. Jerônimo, o mais famoso erudito da palavra de Deus, disse uma vez, Obadias é o livro mais difícil de estudar. Contudo, Hugo de São Vítor, outro erudito, disse, Obadias é simples na linguagem, multiforme em pensamentos, sucinta em palavras, mas abundante em significado. Segundo o texto do livro, Obadias proferiu sua profecia contra Edom. No entanto, alegoricamente, sua profecia é contra o mundo e moralmente contra a carne. Obadias dá indícios sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele diz que em sua vinda o mundo seria destruído, a carne seria subjugada e a liberdade seria restaurada. Existem vários Obadias no Antigo Testamento, mas não sabemos quem era este profeta. Normalmente, as escrituras identificam uma pessoa dizendo que fulano é filho de Cicrano. Com essa informação, sabemos de quem se trata a pessoa citada. No entanto, as escrituras guardam silêncio sobre o pai deste Obadias. Realmente, não sabemos quem ele era. Deve haver um significado nisso. Talvez o profeta esteja escondido para que sua mensagem fique em maior evidência. Há uma coisa que sabemos com certeza. Obadias era um profeta. Seu nome significa servo do Senhor, ou adorador do Senhor. Como servo e adorador do Senhor, ele recebeu uma visão. Portanto, o livro de Obadias começa com a visão recebida pelo profeta. Nos tempos do Antigo Testamento, os profetas também eram chamados de videntes. Por meio de seus olhos espirituais, eles podiam ver o pensamento, o coração e a mente de Deus. Eles não apenas viam, mas também ouviam. A visão de Obadias é seguida da afirmação, assim diz o Senhor. Em outras palavras, ele não recebeu apenas a visão, mas também a palavra. Ele viu e também ouviu. E isso ocorre com todo o ministério profético. Se o ministério é verdadeiramente profético, você notará que aquele que entrega a profecia deve ser alguém que vê e também ouve. Quando Moisés estava no deserto, ele viu a sarça ardente. Isso foi uma visão. Em seguida, ele ouviu a voz daquele que estava na sarça ardente. Lembramos de Isaías, que estava orando no templo. Ele viu a glória do Senhor e seu trono. E também ouviu a sua voz. A mesma coisa aconteceu com João, na ilha de Pátimos. Ele recebeu a visão dos sete candeeiros com o filho do homem em seu meio. Logo, ele recebeu as palavras que devia escrever as sete igrejas da Ásia. Portanto, sempre que houver ministério profético, sabemos que por trás dele há algo que foi visto e algo que foi ouvido. Assim como desconhecemos a pessoa de Obadias, também não sabemos exatamente quando ele profetizou. O único meio de julgar quando isso ocorreu é examinar as evidências internas e externas. A evidência externa está na comparação de Obadias com Jeremias. Isso pode nos dar alguns indícios, pois estes profetas usam palavras em comum. Ao avaliar se foi Jeremias que citou Obadias ou o contrário, podemos determinar quando Obadias profetizou. Com relação às evidências internas, precisamos saber se a captura de Jerusalém narrada pelo profeta é passado profético ou um passado real. Em outras palavras, quando Obadias menciona a captura de Jerusalém, ele estava falando de algo que já tinha ocorrido ou estava profetizando algo que iria acontecer? Estes dois fatores nos permitem descobrir a época em que Obadias profetizou. Se você comparar os cinco primeiros versículos de Obadias com Jeremias, capítulo 49, versículo 7 ao 22, perceberá que o trecho de Obadias está espalhado dentre os 16 versículos dessa profecia de Jeremias que trata de Edom. Os cinco versículos são quase idênticos, enquanto nos outros 11 encontramos frases e expressões que são exclusivas do profeta Jeremias. Isso nos leva à conclusão de que foi Jeremias que citou Obadias e não o contrário. Portanto, Obadias deve ter vivido antes de Jeremias ou ao menos ter profetizado um pouco antes dele. Em relação à evidência interna, você poderá notar que Obadias não mencionou o cativeiro ou a destruição de Jerusalém. Ele se refere à tomada e ao saque de Jerusalém. Se retrocedermos na história, veremos que Jerusalém foi invadida e saqueada cinco vezes antes de ser destruída, quando os filhos de Israel foram levados para o cativeiro da Babilônia. A primeira ocasião foi no quinto ano do rei Roboão, quando Sisaque, rei do Egito, invadiu Jerusalém. Ver em 2 Crônicas capítulo 12. Na segunda vez foram os filisteus e os arábios que entraram em Jerusalém e o saquearam. Isso ocorreu nos dias de Jeorão. Ver em 2 Crônicas capítulo 21. A terceira vez ocorreu quando Joás, rei de Israel, invadiu Jerusalém durante o reinado de Amazias. Ver em 2 Crônicas capítulo 25. Na quarta e na quinta ocasiões, Jerusalém foi capturada pelos caldeus, dos reinados de Jeoaquim e Joaquim. Ver em 2 Crônicas capítulo 36. Portanto, Jerusalém foi invadida e saqueada 5 vezes. Não entraremos em detalhes para eliminar possibilidades e encontrar qual é o dia da calamidade de Jerusalém. Vamos diretamente à conclusão. A invasão a qual Obadia se refere deve ser a segunda acima mencionada, quando os filisteus e os arábios saquearam Jerusalém. O profeta menciona estrangeiros que a invadiram naquela ocasião. Se lermos o capítulo 21 de 2 Crônicas, veremos que a invasão ocorreu depois que Edom foi vencido em batalha por Judá e revoltou-se. Quando os arábios e filisteus entraram em Jerusalém, os edomitas procuraram vingar-se, fazendo mal à casa de Jacó. Por essa razão, concluímos que o dia da captura de Jerusalém anunciada por Obadias se refere à segunda vez que a cidade foi invadida. Quando colocamos tudo isso junto, chegamos à conclusão de que Obadias provavelmente profetizou um pouco antes de Jeremias. É provável que Jeremias fosse contemporâneo de Obadias, já que profetizou por tanto tempo. No entanto, alguns eruditos pensam que Obadias foi o primeiro dos doze profetas menores, colocando-o muito antes de Jeremias. A época em que o profeta proclamou sua mensagem não é importante. O fator decisivo é o conteúdo de sua profecia. Em outras palavras, o importante mesmo é a mensagem. A época ou mesmo a pessoa do profeta não são importantes. Existem doze profetas menores que foram usados por Deus para profetizar, sendo que alguns profetizaram com relação a Judá e outros com respeito a Israel. Alguns profetizaram contra Edom e outros contra Nínive. Vemos no livro de Obadias que ele profetizou contra Edom, mas precisamos lembrar que ele era um profeta judeu. Sua profecia é contra Edom por causa do relacionamento dos Edomitas com a casa de José. Para entendermos essa profecia, temos que conhecer um pouco sobre a história de Edom, que é muito interessante. Temo que muitos não conheçam a história desse povo, e em razão disso contarei um pouco dela. Observemos a soberania de Deus A história de Edom começa no capítulo 25 de Gênesis. Rebeca estava grávida e percebeu que haviam duas crianças lutando em seu ventre. Ela buscou o Senhor e ele disse, Gêmeos foram concebidos, e no momento do nascimento, o primeiro que nasceu estava coberto de pelos e tinha pele avermelhada. Esta é a razão por ser ele chamado Exaú, coberto de pelos. Em seguida, nasceu o segundo, segurando com a mão o calcanhar do primeiro. Por causa disso, foi chamado de Jacó, aquele que segura o calcanhar ou que suplanta. Antes que eles nascessem, a profecia foi dada. O mais velho servirá ao mais moço. No capítulo 9 de Romanos, que trata da soberania de Deus, está escrito, Porque a palavra da promessa é esta, Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, Para que o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, Não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, Amei Jacó, porém me aborreci de Exaú. Assim lemos em Romanos, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Antes que as crianças nascessem, Antes que elas fizessem qualquer coisa boa ou ruim, Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Exaú. Desse modo, a Bíblia mostra o propósito de Deus, De acordo com a eleição divina. Na verdade, sabemos que a eleição divina retrocede até antes da fundação do mundo. Em outras palavras, Antes da fundação do mundo, Deus elegeu ou escolheu algum. Isso é, ao mesmo tempo, eleição divina, Propósito de Deus e soberania divina. Está escrito, Amei a Jacó, porém aborrecia Exaú. Você não vai encontrar essa frase no Antigo Testamento, Até chegar ao último livro, escrito por Malaquias. Verem Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Nas escrituras existe algo que é chamado de soberania de Deus. Nosso Deus é soberano. Ele é o rei do universo. E por causa disso tem todo o direito de fazer qualquer coisa que o agrade. Em outras palavras, Em outras palavras, ele faz todas as coisas segundo seu bondoso prazer. Não há quem tenha qualquer direito de questioná-lo. Se Deus quer fazer algo, ele o faz e ninguém pode exigir-lhe qualquer satisfação. Evidentemente, nosso Deus é o Deus de toda sabedoria. E jamais fará qualquer coisa errada. Ele sempre está certo. Sempre há alguma razão naquilo que Deus faz. Mas ele nem sempre nos mostra essa razão. Essa é uma verdade fundamental da palavra de Deus. E faz parte da nossa fé. Nós cremos em Deus. Cremos que Ele é soberano. E cremos na realidade da soberania de Deus. Cremos que Deus tem todo o direito de fazer qualquer coisa que deseje fazer. Esta é sua prerrogativa como Deus. E não podemos questioná-lo. Tudo que precisamos fazer é nos submetermos à sua soberania. Esta é a única atitude que precisamos aprender a tomar. No entanto, a soberania de Deus não implica que o homem está liberado de sua responsabilidade. Isso jamais acontece. A eleição divina é prerrogativa de Deus. Mas a responsabilidade é prerrogativa do homem. Nós que fomos criados por Deus também recebemos dele responsabilidade moral. Na própria vida de Esaú, que é Edom, você percebe esse fato. Pois a Bíblia nos diz que ele desprezou a primogenitura. Na realidade, o direito de primogenitura foi inicialmente dado a ele por ter nascido primeiro. No entanto, ele o desprezou e por causa disso não pôde herdar a bênção. Isso mostra a responsabilidade humana. Vejamos ainda sobre os Edomitas. Esaú era um caçador e um dia, ao retornar dos campos, encontrava-se faminto, sedento e exausto. Seu irmão Jacó estava fazendo um cozinhado de lentilhas. Esaú chegou-se a ele e disse, Estou morrendo, dá-me essa sopa. Jacó respondeu-lhe, Se jurares que me darás tua primogenitura, então podes comer a sopa. Esaú então afirmou, Estou a ponto de morrer. De que me serve o direito de primogenitura? Dá-me esta sopa e fica com o direito de primogenitura. Esta é a razão pela qual Esaú foi chamado de Edom, que significa vermelho. Ele havia pedido a sopa de lentilhas vermelhas. Portanto, ele entregou o direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilhas. Quando chegou o tempo de receber a bênção, você recorda que Esaú tentou obtê-la, mas Jacó já tinha roubado dele. E isto fez odiar a seu irmão. O direito de primogenitura pertencia a Esaú, mas ele o desprezou. No entanto, quando chegou o momento do primogênito receber sua bênção, ele a desejou. Ele já não tinha mais direito a ela, mas mesmo assim a queria. Como não foi capaz de obtê-la, ficou irado com seu irmão. Esaú passou a invejar e odiar Jacó ao ponto de dizer, vou esperar a morte de meu pai e então o matarei. Passados 20 anos, Esaú esqueceu disso, mas infelizmente seus descendentes mantiveram um ódio perpétuo contra Jacó. Pelo fato de não ter conseguido a bênção, Esaú derramou lágrimas. O capítulo 12 de Hebreus nos diz que ele era uma pessoa profana. Havendo desprezado a primogenitura, tentou reavê-la com lágrimas, mas não teve sucesso. Ainda assim seu pai o abençoou dizendo, Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoriares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Assim lemos em Gênesis capítulo 27, versículo 39 ao 40. Em outras palavras, Deus deu a Jacó a terra de Canaã, que era a terra prometida. A Esaú, Deus concedeu o monte Seir, que se estende da extremidade sul do mar morto até o mar vermelho. Toda essa região que está apartada da terra de Canaã foi dada a Esaú. A terra de Edom, Esaú é Edom, era muito fértil em sua parte noroeste. O lado oriental do país era um deserto estéreo, cheio de cadeias montanhosas e muito bonito. No monte Seir, as pessoas viviam em cavernas, chegando ao ponto de edificar uma cidade de cavernas na encosta de uma montanha. Essa cidade era quase impenetrável. Sendo que Obadia se refere a isso, o monte Seir era uma região para caçadas e coisas similares. Os descendentes de Esaú perambulavam ao redor dessa área. A bênção que lhes foi dada era o monte Seir. Os descendentes de Esaú, chamado Edomitas, se desenvolveram muito mais rápido que os filhos de Jacó, pois ao ler o capítulo 36 de Gênesis, percebemos que eles eram uma raça mista. Esaú casou-se com duas filhas da terra de Canaã e com uma filha de Ismael. Isso gerou uma raça cheia de mistura que se desenvolveu grandemente. Enquanto os filhos de Israel eram escravos no Egito, os filhos de Esaú já tinham chefes em suas tribos e mais tarde tiveram reis. Em termos de civilização, eles eram muito avançados. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia é Jó. Sabemos que Jó não era um israelita, mas provavelmente um edomita. No livro de Jó, também encontramos Elifaz, o Temanita, que era uma localidade na terra de Edom. Portanto, este grande teólogo era um edomita. Isso nos mostra que eles se desenvolveram muito e estavam à frente da casa de Jacó. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, Deus disse-lhes que não deveriam abominar os edomitas. Quando o edomita alcançasse a terceira geração, ele poderia entrar na assembleia do povo de Deus, pois eles eram irmãos. No capítulo 20 de Números, vemos que os filhos de Israel pediram permissão aos edomitas para atravessar sua terra, que era uma rota direta e mais rápida para chegar à terra prometida. Infelizmente, os edomitas não o permitiram e até mesmo reuniram um exército para enfrentá-los. Por causa disso, os filhos de Israel tiveram que recuar e por 38 anos ficaram contornando o Monte Seir, perambulando pela região. Depois desses anos todos, eles se dirigiram ao lado oriental da terra. Esse foi o sofrimento da casa de Jacó por causa do ódio dos edomitas. Depois que os filhos de Israel entraram na terra prometida, percebemos que eles passaram a lutar frequentemente com os edomitas. Durante o reinado de Davi, os edomitas foram subjugados, mas posteriormente recuperaram sua autonomia. Depois disso, perdemos suas pistas e hoje não sabemos mais deles. Nos tempos de Cristo, o rei Herodes era um edomita. Portanto, quando o rei veio ao mundo, havia o edomita como rei em Judá. Esta é a história dos edomitas. Examinando o livro de Obadias, notamos que ele se divide em três partes. Os versículos de 1 a 9 contêm a profecia sobre a destruição de Edom. Os versículos de 10 a 14 nos fornecem a razão dessa destruição. Por fim, os versículos de 15 a 21 contêm uma profecia a respeito do dia do Senhor. Quando vier esse dia, Edom e todas as nações serão destruídas e o reino será do Senhor. Consideremos que o reino será do Senhor. Qual é a mensagem de Obadias? Se você ler o livro sem pensar muito, poderá concluir que é uma profecia contra Edom proclamando sua completa destruição. No entanto, essa não é a mensagem do livro. Ela é revelada na última frase, o reino será do Senhor. Em outras palavras, não importa quanto Edom odeia Jacó e o persiga, você descobre que Edom será destruído e Jacó será estabelecido. Isso ocorre porque Jacó representa o reino de Deus. Portanto, isso é algo reconfortante para o povo de Deus. Podemos ampliar esse quadro dizendo que o mundo em si, ou o mundo religioso, representado por Edom, se mantém odiando a igreja de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus têm sofrido nas mãos do mundo em geral e do mundo religioso ao longo da história. No entanto, há consolo em saber que o dia do Senhor virá e Ele julgará o mundo todo, inclusive o mundo religioso, e estabelecerá seu reino em meio ao seu povo escolhido. Essa é a verdadeira mensagem de Obadias. Consideremos ainda a aplicação espiritual. Primeiramente, a carne versus o espírito. Trataremos agora da aplicação espiritual de Obadias. Este livro não é apenas uma profecia, mas apresenta o princípio espiritual demonstrado para nós. Os eruditos bíblicos em geral concordam que em termos espirituais, Edom representa a carne. Vocês sabem que consiste a carne? Ela é a irmã gêmea do espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 15, vemos que não é o espiritual que nasce primeiro, pois o natural o precede. O que é da carne sempre vem primeiro e sempre persegue o que é do espírito. Quando Deus criou o homem, deu-lhe o direito de primogenitura para que tivesse domínio sobre todas as coisas. Todavia, o homem perdeu sua primogenitura por causa do pecado. Em Gênesis, capítulo 6, verso 3, notamos que o homem pecou a tal ponto que o texto diz, o homem tornou-se carne. O que é nascido da carne é carne. Quando viemos a esse mundo, nascemos da carne. Portanto, somos carne. Poderia parecer que não tínhamos espírito, mas isso não é verdade. O fato é que nosso espírito estava morto em pecados e transgressões. Nosso espírito não tinha contato com Deus, o Espírito. Vivíamos segundo a carne, segundo o desejo de nossa carne e as paixões de nosso corpo. Portanto, éramos carne. Isso não quer dizer que não havia nada de bom em nós. Do ponto de vista humano, há muitas coisas boas na carne, assim como muitas coisas más. No entanto, diante de Deus, não há nada de bom nela, pois a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura. Nem pode entendê-las, pois se discernem espiritualmente. As Escrituras também dizem que a mente da carne é inimizade contra as coisas do Espírito. Em relação à carne, não importa quanto de bom ou quanto de ruim há janela, pois nada é aceitável diante de Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é o que as Escrituras afirmam. O único caminho para a carne é ir até a cruz para ser crucificada. Foi isso que Deus fez em relação a ela. Antes de crermos no Senhor Jesus, nós éramos carne, usávamos nossa carne para cometer muitos pecados, mas algumas vezes usávamos a mesma carne para fazer algo de bom. Tentávamos fazer algumas boas obras pensando que Deus iria aceitar-nos por causa delas. No entanto, sabemos que a nossa justiça é como trapos de mundícia e Deus não vai aceitá-la. Qualquer coisa que tem origem na carne é rejeitada por Deus. No entanto, a carne é cheia de orgulho. Quais são os sintomas da carne? O primeiro deles é o orgulho. Todos nós tínhamos orgulho de nós mesmos. O segundo sintoma é a inveja. Ao encontrar alguém melhor do que você, ela se manifesta. O terceiro sintoma é o ódio. Nós odiamos e o fazemos especialmente com as coisas de Deus. Quando não temos algo, ficamos com inveja de pessoas que o têm e por causa disso, as odiamos. Este é o retrato da carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Isso ocorre quando nos achegamos ao Senhor Jesus e somos salvos. Pela graça de Deus, agora temos uma vida espiritual em nós. Mas isso não quer dizer que nossa carne mudou. A carne em nós continua sendo carne. Por causa disso, notamos em nossa experiência espiritual que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há uma guerra entre o Espírito e a carne. Infelizmente, nossa carne parece ser maior e mais forte e por causa disso, nosso Espírito é perseguido e suprimido. Somos enganados com muita facilidade. Pensamos que ao termos crido no Senhor Jesus, nossa carne foi mudada. Antes usávamos nossa carne para cometer pecado, mas agora usamos nossa carne para servir a Deus. Usamos nossa visão carnal, nossos talentos carnais, nossa energia carnal, nossa experiência carnal e muitas outras coisas da carne. Nos movemos e usamos a carne para servir a Deus, pensando que Ele certamente ficará satisfeito. No entanto, devemos lembrar, a carne não pode agradar a Deus. O veredito de Deus é que a carne precisa morrer. Ele já a condenou na cruz de Cristo. Em todas essas coisas, qual é a nossa história? Nossa carne é aparente muito próxima de nosso Espírito. Na verdade, ambos são irmãos gêmeos. Por causa disso, seguidamente percebemos que estamos vivendo segundo a carne ao invés de viver segundo o Espírito. Existe uma batalha perpétua entre os dois. Não pense que a carne vai amar o Espírito, pois ela tem um ódio perpétuo contra as coisas do Espírito. Algumas vezes a carne parece ser tão espiritual, mas é tudo falsificação. Na realidade, ela está perseguindo o Espírito, se opondo a ele. Esta é uma lição que precisamos aprender. E tal aprendizado toma tempo. Talvez seja preciso que enfrentemos fracassos para que isso aconteça. Foi assim que o apóstolo Paulo aprendeu essa lição. No capítulo 7 de Romanos, notamos que ele pensava que sua carne era boa. Desse modo, ele poderia fazer a vontade de Deus, guardar seus mandamentos e agradá-lo. Ele tentou viver assim com muita perseverança. Foi preciso falhar repetidas vezes para que ele chegasse a esta conclusão. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Somente quando chegamos a esta conclusão é que somos libertados de nossa carne e começamos a perceber que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Essa é uma lição muito importante que precisamos aprender. Muito tempo e energia são desperdiçados por não sabermos a diferença entre a carne e o espírito. Somente o espírito representa o reino de Deus. Uma segunda aplicação espiritual que vamos realizar trata-se do sistema versus a fé viva. Até aqui tratamos do plano pessoal, mas há outra aplicação. Você pode entender o significado de Edom corporativamente. Nesse sentido, Edom representa algo que é muito próximo da casa de Deus, mas, na verdade, é o inimigo dela. No primeiro século, o inimigo da igreja de Deus foi o judaísmo. No início, houve a revelação de Deus no Monte Sinai, mas houve um momento em que a fé viva dos filhos de Israel se tornou um ismo. Daí surgiu o judaísmo, que é um sistema religioso. Isso provavelmente aconteceu nos tempos do cativeiro. A fé viva gradualmente se degenerou, primeiro em apostasia e depois num sistema chamado judaísmo, que é tão próximo da igreja de Deus. Eles são irmãos gênios. O judaísmo veio primeiro e a igreja em seguida. O primeiro perseguiu muito a segunda, devido ao ódio por ter perdido seu direito de primogenitura para ela. Como podemos aplicar isso aos dias em que vivemos? Poderíamos dizer que o cristianismo é um sistema religioso? Ao longo do tempo, o cristianismo realmente se tornou um sistema religioso. Ele se tornou um ismo, e sempre que a fé viva se degenera num ismo, ela se torna o inimigo daquilo que é de Deus. Ao ler a história da igreja, você descobre que o catolicismo romano tornou-se um sistema e a partir de então passou a perseguir ferozmente os verdadeiros crentes. Seu ódio tremendo se devia à perda do direito de primogenitura. alguém fora daquele sistema havia obtido esse direito. Isso explica a inveja, o ódio e ainda por cima o orgulho. Depois da reforma, o protestantismo também se tornou um ismo e a mesma coisa aconteceu. Ao lermos a história da igreja protestante, vemos o quanto eles perseguiram crentes verdadeiros, ou seja, fizeram o mesmo que o catolicismo romano. Eles mataram muitos crentes, tais como os anabatistas, que eram afogados com pedras amarradas no pescoço. Eles diziam, você quer ser batizado? Muito bem, então vou batizá-lo. Desse modo, milhares foram mortos. Portanto, quando a fé viva degenera em um ismo, em um sistema religioso, ela sempre odeia aquilo que é de Deus. Damos graças a Deus porque Edom será destruído. Seja o mundo em geral ou o mundo religioso, tudo será destruído. No capítulo 17 de Apocalipse, encontramos o mistério, a grande Babilônia, o mundo religioso. Ela bebe o sangue dos santos. Em seguida, no capítulo 18, vemos a Babilônia como grande cidade, sede do mundo político e econômico e que faz comércio de almas humanas. No entanto, a Babilônia cairá e a Nova Jerusalém será estabelecida. O reino é do Senhor. Portanto, seja consolado por isso. Se você quer ser fiel ao Senhor e deseja seguir o Cordeiro onde quer que vá, a rota é o caminho da cruz. ao final, esse caminho alcança o reino. Creio que essa é a mensagem de Obadias. Oremos. Querido Pai Celestial, abre nosso entendimento para que entendamos o que estás nos falando, tanto em termos individuais como corporativos. Pedimos que nos conceda uma visão da carne, assim como o teu juízo sobre a carne, para que nos posicionemos ao teu lado e entreguemos nossa carne à cruz, que assim possamos viver uma vida espiritual e agradável a ti. Também rogamos que nos dê uma visão que mostre o que é a tua igreja, a coluna e baluarte da verdade, para que possamos te seguir. Senhor, oramos para que ao final possamos ver a Nova Jerusalém brilhar, pois o reino é do Senhor. Use estas palavras para encorajar-nos e fazer-nos fiéis nestes últimos dias. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.